Olívia, seu celular tá tocando. Vê quem é pra mim, por favor, porque eu já tô tanto atrasada que daqui a pouco eu desisto desse jantar de uma vez. Bom, não aparece o nome de ninguém. Alô? Quem está falando, por favor? Quer falar com quem? Com a Olívia. Ela está ocupada no momento, é o marido dela. Ah, sim, boa noite. Quem está falando é a Marta, mãe da Nanda. Não sei se o senhor está lembrado. Ah, sim. Só um momento, por favor. Marta, mãe da Nanda. Será que ela quer? Alô? Pois não? Não, 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 não tem problema. Eu tô de saída, tava me arrumando só. Pode falar. É, pois é, o meu marido me contou que teve um encontro com um rapaz hoje, com o pai do Francisco. É, eles se encontraram sim, eu estava por perto. É, ele me falou que discutiram. Quer fazer o favor de bater na porta antes de entrar? É, eles não se entenderam muito bem, não. É, e ele disse que não deixou que o rapaz conhecesse o Francisco? É verdade isso? Com quem que você está falando, Marta? Olha, foi um mal entendido. Foi só isso. Nós podemos conversar amanhã, tudo bem? Não se meta nisso, Marta. Cala a boca! Me deixa falar! Sai daqui! Sai do meu quarto! Sai, por favor! É, Bolívia, eu gostaria que você marcasse o encontro com ele. É, eu quero falar, sabe? Eu quero falar com ele. Eu levo o Francisco pra ele conhecer. Me dá... Ai, pera! Me dá aqui, me dá aqui! É esse celular! Alô? Olívia? Sou eu, Alex. A minha mulher, ela não está autorizada em falar em meu nome, e muito menos em nome do Francisco. Me dá, me dá! Me dá esse celular! Me dá... Deixa de ser idiota! Me dá esse celular! Oi, Alex. Olha, nós podemos conversar amanhã, tá? Eu tô de saída, eu tenho compromisso. Ai... Mas... Tá! Alô? Olívia? Desculpe a confusão, mas amanhã eu te procuro pra conversarmos. É melhor mesmo. Eu vou te matar, Marta! Então, Olívia, até amanhã. Até amanhã. Ai, meu Deus, eu já vi que isso vai dar uma briga tremenda. Você não sai dessa porque não quer. Eu não saio porque eu não posso.